Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Brasil Duas Rodas. Um canal pra você que é amante do motociclismo, não importa a cilindrada da sua moto, não importa a fabricação da sua moto, não importa a sua idade. Se você é amante do motociclismo, você tá no canal certo. No vídeo de hoje é um vídeo especial, porque quem deu a ideia da pauta pra esse vídeo de hoje, por incrível que pareça, foi o meu sobrinho de 7 anos. Final de semana eu fui dar um passeio com ele, tava bem quente aqui no Rio, fez um tempinho bacana, depois de tantos dias de frio aí. Nós fomos no parquinho aqui perto, e aí ele na volta, ele virou e pra mim falou assim, desse jeito que ele falou, Dudu, como é que funciona a energia da moto? Claro, como é uma criança de 7 anos, você vai explicar pra ela, mas de forma bem lúdica, né? Bem ilustrativa, você vai fazer várias analogias, várias associações pra que a criança entenda. E expliquei pra ele como é que funcionava, e aí veio a ideia na cabeça de fazer esse vídeo. Fui em casa rapidinho, peguei o multiteste, e botei lá e fiz o teste pra vocês. Nesse vídeo é um vídeo simples, é um vídeo que foi feito de improviso, não teve pauta, não teve nada. Eu resolvi mostrar pra vocês como é o funcionamento do sistema elétrico da moto. Como é feita a produção de energia de uma motocicleta, né? Como é feita a conversão da energia, como é feito o teste pra saber o consumo dos componentes da sua motocicleta. Por exemplo, quando você liga o farol, você tem um determinado consumo. Você liga a seta, aumenta o consumo. Se você tem um alarme na sua motocicleta, o consumo aumenta ainda mais. Enfim, quanto mais equipamentos eletrônicos que você tem aqui, gerem consumo na sua bateria, como é feito esse teste, você pode testar na hora ali. E eu fiz esse teste na hora ali, foi bem rápido, foi bem de improviso. Espero que vocês gostem. Fiquem com o vídeo, eu volto depois do vídeo aqui pra dar as considerações pra vocês. Fiquem com o vídeo, eu vou te dar as considerações pra vocês. Eu vou mostrar para vocês conceitualmente como é feita a produção de energia, como é feita a armazenagem de energia, como é feita a transferência de energia e como é feito o teste para saber se a sua bateria está boa ou não. Perfeito? Então vamos lá pessoal, tudo passo a passo aqui para vocês entenderem. A moto é um instrumento mecânico, ela depende da ação e do movimento para poder gerar energia. Só que essa energia que é produzida pela motocicleta é uma energia alternada. Porém, nenhuma motocicleta funciona com energia alternada, ela funciona com energia contínua que é armazenada na bateria. Então como é que funciona a geração de energia alternada e como é que é feita essa conversão? Através do movimento mecânico do motor é acionado um imã que fica aqui dentro, dessa parte dentro do motor, em contato com a peça que fica aqui fora, chamado estator, que é uma espécie de bobina. Ele gera energia através de três fios para cá, por um equipamento chamado retificador. Diferente do carro que possui um alternador, o alternador é o responsável para fazer a mesma função do retificador na motocicleta. Esse retificador é responsável por pegar essa energia alternada aqui, converter ela para energia contínua e mandar ela para a bateria. E a bateria é responsável por armazenar essa energia contínua e distribuir para os componentes da motocicleta, como farol, seta, pisca, iluminação, LED, seja lá o que você tiver mais sistema elétrico da sua motocicleta, como por exemplo um carregador de celular, como por exemplo um alarme. Todos esses componentes derivam da energia que é produzida pela bateria. Agora eu vou mostrar na prática aqui para vocês como é feito para saber se a sua bateria está com a saúde dela boa. Quando eu falo saúde pessoal, obviamente que eu estou fazendo analogia, tá? Para você saber se a sua bateria tem condições ainda de ser utilizada de forma correta ou se você precisa trocar a sua bateria. Toda bateria possui um ciclo de vida pessoal, então essa daqui também não é diferente. E como é que você faz o teste para saber se essa bateria está bom? Nós iremos utilizar um instrumento chamado multiteste ou multímetro, depende muito como você chama na sua região, tá? Outra coisa muito importante é saber que antes de você utilizar o multímetro, você saber qual é a escala que você tem que utilizar no multímetro. Nesse caso aqui é muito simples, nós vamos utilizar a escala de energia contínua, que é representada por esse símbolo aqui, ó. Esse aqui serve para medir energia alternada. Inicialmente nós vamos fazer três testes. O primeiro teste é para saber se essa bateria está com a saúde dela ok, se ela está boa, se ela ainda tem condições de ser utilizada ou já precisa de estar trocada. Você vai utilizar o multiteste como eu falei. A escala é essa aqui. Esse aqui é o multímetro digital, mas se você tiver analógico não importa. O importante é essa escala aqui, ó, representada por esse símbolo aqui, perfeito? Então vamos lá. Vou ligar aqui. Aqui eu tenho duas ponteiras. Uma representando o polo positivo ou o polo negativo. Na bateria da sua moto a mesma coisa. Você vai ter o polo positivo e aqui o polo negativo. Se porventura você pegar a ponteira do seu multímetro e em vez de botar o polo positivo para medir positivo, você pegar a ponteira e botar aqui, aparecerá o valor aqui, 12V, 13V negativo. Vamos lá? Estou botando aqui, ó. Coloquei aqui, ó. A ponteira positiva no negativo e a ponteira negativa no polo positivo. Estou conectado. Ó. Ele me deu agora menos 13.23V. Ó. Menos, tá vendo? Esse menos é porque eu falei aqui, ó. Tá invertido aqui, ó. Agora eu vou simplesmente tirar. E vou colocar aqui, ó. Pronto, ó. Observe que aqui o sinal de menos sumiu. Importante saber, pessoal. Eu falei que a saúde da bateria aqui, ela tem que estar entre 12.13V. Significa que a bateria, ela tá boa, ó. Eu tô testando a bateria aqui, ó. E ela tá perfeita. Nesse caso aqui eu não preciso tocar a bateria, porque ela tá perfeita. Agora nós vamos efetuar um outro teste aqui. No momento que a bateria tá ligada aqui, como eu falei, é uma energia contínua. Ela não pode variar. Ela tem que permanecer constante. Claro que pode dar uma variação pequena, mínima. Mas ela não pode oscilar com uma energia alternada. Eu vou simplesmente agora, vou exemplificar pra vocês como é efetuado o teste de consumo dos componentes da sua motocicleta. Por exemplo, no momento agora eu botei a chave na minha motocicleta. Não liguei. Quando eu ligar a chave, esse valor, ele vai mudar. Agora no momento eu tô com algo em torno de 13.2V. Né? Eu vou ligar, ó. Observa, ó. Olha como é que mudou. Olha como é que a corrente caiu. Tá vendo? Por quê? Eu só liguei a motocicleta. Agora eu vou ligar o farol. Observa que vai cair mais ainda esse valor. Olha lá. Liguei os faróis. Tá vendo? 12.4V. Agora eu vou desligar a motocicleta. Observa. O valor vai subir. Pessoal, é importante vocês entenderem que todo e qualquer componente elétrico que você utilize na sua moto, que você estale na sua moto, ele vai ter representatividade diretamente na bateria. Mesmo que você não ligue ele diretamente na bateria, vocês utilizem ele no pós-chave na sua motocicleta, ele vai ter impacto diretamente no consumo de energia da bateria da sua moto. Toda vez que você ligar a sua motocicleta, ela vai sofrendo impacto. Ela vai sofrendo impacto. E esse impacto, ao longo do tempo, vai acabando eliminando o ciclo de vida da bateria da sua moto. Isso acontece com os carros também. Cada vez que você utiliza instrumentos que consumam a bateria e toda vez que você liga a motocicleta, você está dando um tranco naquela carga da bateria da sua moto. Com o tempo, ela vai perdendo a força. É natural. É um componente elétrico. No momento, eu estou com a motocicleta desligada. Dá para ver aqui. Eu estou com 12.9V. Lembrando que eu falei lá atrás. Uma bateria ideal tem que estar entre 12.3V, 12.5V, por aí. No momento que eu ligar a motocicleta, isso aqui vai sofrer um impacto muito grande. Liguei o sistema elétrico da motocicleta. Já teve um pequeno consumo. E agora, nesse exato momento, eu vou ligar a moto. Olha o impacto que vai dar. Viu, pessoal? Ele foi para algo em torno de 10, 10 pontos, alguma coisa. Agora, eu estou com 15.10V, 15.1V na bateria da moto. Isso significa duas coisas. A primeira coisa, significa que a moto, como eu falei lá atrás, ela está gerando energia alternada, transformando energia contínua. Significa que o retificador está fazendo o trabalho correto em pegar essa energia alternada, converter ela para energia contínua. Está correto. Isso significa que a bateria está sendo capaz de receber essa energia e armazenar nos seus polvos de distribuição. Olha lá. Perfeito. Vou acelerar um pouquinho a moto. Vai aumentar esse valor. Olha lá. Ou seja, a moto está sendo capaz de sustentar a carga e armazenar a carga. Agora, vou desligar a motocicleta. Caiu para 14, 13, alguma coisa lá. Está vendo? Ou seja, no momento que a moto parou de produzir energia, agora os componentes da motocicleta estão funcionando somente com a energia armazenada na bateria. Pessoal, esse foi um vídeo simples, um vídeo rápido para mostrar para vocês como é o funcionamento do sistema elétrico da motocicleta, para mostrar para vocês como é feita a medição, o instrumento que a gente utiliza para fazer esse teste, qual é o tipo de escala, nós testamos também para saber se o retificador, que é um componente que fica aqui dentro, se ele realmente está pegando a energia alternada gerada pelo motor e convertendo para a energia contínua, e testamos também se a bateria está armazenando energia e está distribuindo. Nesse teste rápido que nós fizemos aqui, nós testamos diversos componentes de forma simples e rápida. Pessoal, eu vou deixar o modelo desse multímetro aqui, lembrando que você não precisa ter esse multímetro aqui, pode ser um multímetro analógico, um multiteste analógico. Eu vou deixar o modelo desse multímetro aqui na descrição do vídeo aqui, se você quiser, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, não precisa ser esse, pode ser um analógico. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber notificações e deixe seu comentário, já que como eu falo, o comentário de vocês é muito importante porque fomentam vídeos bacanas, práticos como esse aqui para vocês, coisas que você pode fazer no dia a dia da sua motocicleta. Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo e ficam todos com Deus. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um vídeo sempre inspirado em uma dúvida que meu subindo teve, então resolvi criar esse vídeo aqui. Esse multímetro que eu utilizei para fazer esses testes, eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo também. Se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui, uma playlist com vários vídeos aqui do canal, tá certo? E como eu sempre falo pessoal, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, que é muito importante, ative o sininho porque toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube avisa você quando você aciona o sininho. Deixe o like de vocês porque o like sinaliza para o YouTube que o vídeo tem relevância. E o YouTube faz o quê? Pega esse vídeo e propaga, faz um broadcast na rede e propaga esse vídeo aí. Deixe os seus comentários que como eu falo sempre, o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui, tá certo? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho